A Câmara é mais ou menos aqui. A gente acabou de bater nos jovens aqui, né? Os jovens servos. A Câmara é um ancestor. A Câmara é pura graça em um mundo que não merece. O espírito do espírito pode ter muito a dizer. Vamos ver o espírito. O espírito do espírito não pode ter. Um espírito do espírito não morre. Ele parece poderoso, mas quando ele fala, ele está em dor. Bem-vindo, Deus doce, em sua morro. Eu prometo que você desculpe. Não consigo ignorar o fato dele ser morto-vivo. Eu desculpe. Mas se eu serve, eu cresço de novo. Eu vou... Servi-lo. Você deve... morrer. Perguntar a quem ele deve servir. Ele é... Meu amigo. Ele é... O seu rei. Ele quer... O seu desculpe. Desculpe. Ele diz para defender. Eu preguntei o seu buceo. Osegar suasŞ cautionas e despegue o meu inimigos. Tencem stairs. Como eu vou ajudar aquela? O cara me smicou Shane. Eu morri. Ode commissioner. N periods. Me spill. Eu morri. O time é que eu desculpe. O que você sente é a resistência do espírito e a sua angústia dirigida pela Mãe que o derrotou. Se eu pegar um emprego eu vou comprar um. Ai já da pra gente continuar a play, porque eu tava muito orgulhoso pra caralho jogando. Ei, eu estou aqui! A mente dessa magnitude não deveria ser curta para viver assim. Você... Você pode me arrastar? Quem é você, amigão? Bem, eu já era... Espera, quem eu já era? Eu posso dizer com confiança quem eu sou agora, pelo menos. Um pensador. O tipo dos quais você nunca conhece e nunca vai. Não se preocupe, não há nada engraçado sobre mim. Eu preciso pegar uma pá. Estou no cemitério, não deve ser a gente achar uma pá, né? Eu descobri algo. A estatua semelhante luta por você. Sua plinth bear a mesma rotação que o seu contato. A plinth bear a mesma rotação que o seu contato. A plinth bear a mesma rotação que o seu contato. A estatua se torna com pequena resistência. A estatua se torna com pequena resistência. A esculptura parece impossível pesada, ainda não se torna com pequena esforço. O que é isso? Uma pá. Eu preciso de uma pá urgente. Rulix Kreeva. Apenas soa como uma lisa. Mas aqui... Ninguém tem uma pá nesse lugar, mano. Vou ter que ir na cidade comprar uma pá porque eu não tenho pá. Esse cara não tem. As guerras estão se torna, meu amigo. E nós podemos nos encontrar em diferentes lados. No caso, as preços vão crescer. Por agora, você ainda não importa. As peças foram as preguiças. Apenas soa que o seu contato caiu em um ano passado. Que finis! Que cinza! Fala, que cinza! Entre aắpou. Mãe! Vem com chupe o nome do Cabeza. Há um para não. Mãe! O que você ainda não quer dizer isso. Tentinha uma placa! Apenas soa que estive em um espaço de altura. Não repetindo para estiver no espaço. Sepertificou. Fica de lado. Você ainda não pode ter que ter certeza. Fica da essa pessoa que desculpa que desculpa, porque você já sabe que está no espaço. Foi feito. Cara, pior que eu realmente não faço de onde eu vou pegar uma pá. Eu só preciso de uma pá só. Ela vende todas as ferramentas, menos uma pá. Ele não vai continuar! As tempos são difíceis. Nós pagamos mais por menos. Eu não me importo se derrubar esse lugar de placa por placa. Nós o vamos encontrar. Você não pode simplesmente descarar aqui e descarar meu negócio. Há uma matéria no meio, e você está pensando sobre o seu negócio? Eu estou certo! Você não tem autoridade de me derrubar assim. Nós temos a autoridade da Miss Magistria. E se nós suspeitamos que você está escondendo, eles matem-nos. Eu vou te dar uma matéria. Elfim, você viu um homem atingindo desesperadamente perto de aqui? Um velho branco, um velho branco, um satchel escondido por sua espada? Um chefe? Que tipo? Um velho branco, um velho branco. E um morto ou não. Higba é um guerreiro. Ele será derrubado. Mas, pode ser custoso de seus preocupações com a Magistria Carver. Estou seguro que ele estaria interessado em ouvir eles. Se você ver algo desesperado, reporte-o de vez em vez em vez. Não tem nenhum caminho que dá pra vir aqui por baixo, né, pra olhar qual é que é o dos peixes. Talvez o carinha aqui que tava reclamando me dá a chave. Deixa eu falar com ele. Você vê um homem, bem-credido e pobre, mas o estresse tem alinhado o seu rosto e largou o sucesso. Ele parece estar esperando-te. Ele oferece-te uma grande chave e arrumada. Você tomou seu tempo. Os magistrados estão procurando o lugar, e o Lohar precisa sair da chave se ele não quer perder. Bom, e se ele fosse acertado, eu não sei nada sobre isso e essa conversa nunca aconteceu. Bom dia. Simples assim. O chão riu a caixão de pedaço, como se tem algo errado. Algo está errado. Algo está errado e não está certo. Eu não sei, mas há algo errado e está embaixo do chão. Eu vou investigar. Eu vou investigar. Cuidado lá embaixo, senhor. Você não está olhando o que eu estou olhando. Você não viu nada. Deixa eu só identificar os itens que eu peguei aqui. O negócio do selo aqui é esse? O livro? O lixo. Já está na hora de aposentar esse set aqui, hein? Já não me deu armadura nenhuma. Já não me deu armadura nenhuma. Esse daqui é muito bom. Já tô mal. Você não está com uma crossbow? Como é que ela está aqui? Acabado? Qual é? Sei lá Só ele tem que destreza essa porra Só ele tem como aconteceu E agora vai fazer uma proposta Isso vem assim Eviduish O Rio Agora vamoshhhh Passar Tem que pegar algum item de força pra mim, que minha armadura está horrível Acho que eu sou salvada, depois de todo esse equipamento que eu fiz aqui Que velho joguinho, hein Cara, eu peguei muito quadro agora Eu peguei muito quadro Eu acho que tem um item me dando silenciado, por quê? Eu peguei muito quadro Eu peguei muito quadro Rompendo com leite de líquido, este barril está fechado e marcado com uma cruz Apenas do barril você sente um poder familiar, que se enreve nas suas mãos, em sua alma Rompendo o selo do barril. Dentro, você encontra, não de peixe, mas de armas. As armas poderosas. O tipo de armas que as Magistras tomaram das marcas hollas. Eu tenho a verdade. Eu tenho a verdade. Deixa todo mundo cego primeiro. Eu estou pronta. Vem jogar. Eu estou pronta. Vem jogar. Vai ser uma bandeira de fogo, não vai ser meio minuto. Não tem muita coisa para tirar. Nisso tá desafio. Nesse� de Methia. Eu estou pronta em vai ser pronta. Eu estou pronta para comer. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Eu estou pronta em guerra. Tivei a nua. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Tem que sair deles. Vai morar. Há, eu estou pronta. Vamos de Frenzy Strike Eu sei que você, beast, vem comigo. Eu só sei. Eu seco o chave. Eu seco você fora de mim. Eu seco o chave fora de mim. Eu seco o chave fora de mim. Tem que matar esses daqui, que tá dando a hora pra eles. O que é? O que é isso? O que é isso? Vou colocar meu totó ali. Vamos dar um assalto umbral nesse cara aqui. Aí a aula de imunidade é fogo deles e já se foi. Muito bom. Eu tô cego? Ué. Caramba, eu vou fugir, esquece. Eu vou fugir. thome, eu vou fugir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te seco. Primeiro eu... Muito desigual. Esses beijos aqui é o melhor beijinho para poder pegar level. Ah! Has it turned on us, or just lost its mind? Aqui tinha pá também se precisasse Você, você viu alguém deixando esse lugar? Um velho branco, um velho branco, se você viu algo... Mas eu já falei com você sobre... Eu acho que ele não conseguiu, mas ele já tinha duas armas Pois é, vamos Você pode ir embora Você deveria ir embora Ele se ameaça, como se ele tem uma caixa na sua cabeça. Você parece o tipo de pessoa que é muito esquecido com a motivação certa. Eu tenho um sumo de dinheiro em meu pocket. Isso adiciona a um bom tempo na taverna. Deus, tudo bem, pegue e vá! E se você dizer uma palavra sobre isso para Julian ou alguém mais... Ele liga em frente e aumenta sua voz. Espere problemas. Ele vai gastar todo o dinheiro que ele tem no bolso. Ok, mas te alerta, não me piscar mais. O que é que você vê tanto que o rato está fora do lugar? Você diz aos magistrados. Então, nós podemos sair e você pode voltar para o trabalho. Nós temos o que fazer. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. Isso é ruim. O que está escrito e eu paro em casa. Eu vou deixar E não venha! Não parece que você está fazendo alguma coisa Se eu não venho visitar você um pouco Quem vai? O que você está fazendo agora? Vamos pegar esse aqui para ver como é Vamos lá 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 Aqui eu acho que é a do Shadow Exatamente Caraca, correntes da dor em todos os inimigos em volta. Incitar medo, quero certificação de essência, esse daqui, incitar medo. Não esquece que está me devendo dinheiro. Não esquece. 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 Vamos lá. Agora eu posso agarrar alguém jogando uma localização com esse skill, não sei bem que funciona mas vamos descobrir né, falta só achar o dos pirata que eu não lembro o que é, não aqui é blacksmith Aqui é a de miracle Onde está o do pirata? Aqui é o do priest, também não é? Aqui é blacksmith, é esse aqui Aqui é o que é? Aqui é o que é? Esse ataque de tubarão é interessante Esse aqui é interessante também Furacão Maré alta Vamos ver se mar é alta aqui Ok Ok Um ataque de rato aqui que parece legal Imunidade de água Chocado Molhado Acho que só esses aqui por hora E acho que só pelo meme eu devo invocar o papagaio, por que não? Se eu posso invocar o papagaio, por que não vou invocar o papagaio? Ah então Dá para ser um pirata sem um papagaio né velho Cuidado para não vender a pá, que a pá é preciosa Esse daqui eu não estou usando mais, estou usando dois machados então pode se livrar Esse é o pior que eu estou usando Essa massa Pode vender também Aí fechou É que eu acho que não vai ter um monte de ponto que precisa aqui Aí tem zero hidrosofia Preciso de hidrosofia 3 e invocação 2 com ele Para poder pegar esses aqui ó E provavelmente alguns pontos de memória também São quatro que eu não São dois pontos de memória Vamos ver, vamos ver Primeira coisa Primeira coisa, dois pontos de memória Aí eu preciso de hidrosofia 3 Invocação 2 Volto para o local onde o jogo É só ele, que é o ponto de talento para colocar É só ele, que é o ponto de talento para colocar Então tá certo Então tá certo Agora precisa soltar Sharknado aqui É só o nível Beleza, já fiz as compras Agora eu estou no próximo nível Agora eu estou no próximo nível Talvez se eu achasse uma armadura para mim Talvez se eu achasse uma armadura para mim Então pode comprar armadura assim que eu comprar Eu vou achar uma melhor por aí Esse cara até vende algumas Mas que é boa hein Skill Combo Não sei o que que é Skill Combo Mas me dá Arte da Guerra Que é o que eu preciso 3 mil é complicado hein produção Divideinte Dirigidão contra o Imper Daniário Ano Que é o que eu tenho Entrevado Atleta da Guerra A Eu vou achar Qual é o que eu tenho Não sei Apenas Hã Minha Então, mano, a gente sempre é assim, quando eu compro a armadura, no próximo combate eu vou achar uma armadura pica pra comprar, tá ligado? É assim que fica a breu de comprar. Eu poderia usar, vou precisar comprar o set todo, se não eu vou ficar amaldiçoado velho, aí seria uma merda. É muito caro velho. Esse sapato que é muito bom também. Eu vou falir aqui velho. Tá, eu tenho já pra substituir os quatro, falta pra substituir o capacete. Aí eu poderia usar esse aqui talvez, se for o nome do guerreiro, que eu já tenho mesmo. Aí eu posso vender esse daqui. Deve ter que ficar, porque eu não gostei, que fica mutado. A equipe de destino eu já troquei lá. Esse arco pode vender. Aí eu vou pegar ele inteiro. Esse aqui também. O que mais tem ai para vender? Esse aqui eu também não vou usar, bagulho de polimorfia. O que vamos ajudar? Você não é muito suave, pode vender também. Agora já está um preço mais acessível aí, né velho? Só tenho que gastar um pouquinho aqui, mas está de boa O importante é que vale a pena Aí agora essa armadura veio para cá O capacete está aqui Agora vem esse set amaldiçoado aqui Aí eu praticamente recupero o dinheiro Agora eu estou com uma armadura decente Não que eu não vou tomar uma skill ainda e ficar estordoado, né? Mas... Você está vendo aqui o Divinity 2 é uma RPG em terceira pessoa E o primeiro parece que pede a por 2 Cara, o primeiro eu tentei jogar, não gostei não, velho Ah, vou jogar o primeiro antes de jogar o segundo, né? Não gostei, velho Fora que não tinha legenda também É um saco de jogar em live Tipo, eu entendo porque eu estou lendo, né? Mas você não pode ficar atrás desse simultâneo do jogo Porque tem muito texto É complicado Voltei com o mapa, hein, galera Estas são restos de liza Mas na parte humana do jardim Algo está errada Eu vou chamar a nossa ciência aqui Eu vou chamar a nossa ciência aqui Eu vou chamar a nossa ciência aqui Você criou uma última peda Para ser morta na tradição de liza Mas só aparece como um brilho Não é inteligente O humano frossa em confusão Tudo vai escuro Você, viva Eu espero que você me chote O cara me amaldiçoou Foda O cara me amaldiçoou Que isso O cara me amaldiçoou Eu só peço Eu só peço chamar um cadáver Para resolver essa situação na Mothfar O cara me amaldiçoou Dio O cara me amaldiçoou O cara me amaldiçoou etcetera Pronto. É difícil não sentir muita orgulho em engenharia de reptiliano. Eu assisti um Elf trabalhando horas tentando fazer o caminho para um chão. Finalmente, ele pôs-lo no fogo. Mas ainda está lá, indestrutável. Ele não deixou-se descanso, infelizmente. Eu peguei o pobre Salamander que ele se levou de sua casa. Eu peguei a casa. Hum... Baú triplamente amarrado. Não é tão bom assim. Como é que ela tinha falado? Que é a atitude dos caras sinistras? Ah, então... ... 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 Ah, acabei de comprar a calça Infelizmente essa é a pior que eu comprei Só tem mais espuma Mas acabei de comprar e aí Ah, acabei de comprar Posso tirar aquele anel Cadê o cara que queria que eu Cavasse aqui Ah, também não dou pick lock não Não, nesse save não O outro até tinha o ladino Mas agora É só porradão O escuro O escuro Não há muito mais para ter O que com todo esse tempo de pensamento Oh, mas eu não vou apenas dando conhecimento Como um... um meio comum O escuro O escuro O escuro O escuro O escuro O Cosmos Vai decidir Você melhor pode enfrentar a verdade De nossa própria essência Eu ou você O escuro O escuro O escuro O escuro O escuro A alma O escuro O escuro Não é O escuro O escuro O escuro É um barbara de fazer Batalha intelectual Pelo amor de Deus A espada da estatua se torna A espada da estatua se torna A estatua se torna A espada da estatua se torna Descobrimo A espada da estatua se torna Hum, bom detalhe nesta coisa, mas não é um Dwarf que funciona. Eu precisava descer, na verdade não era aqui, mas enfim. Por que você está aqui? Diga-me, e dê-me que diga-me verdade. Seu escolhido os deuses virem atrás de conhecimentos. Eu acho que encontrei o lugar do Riker. Ele está esperando um novo bem-vindo. A morte ocorre em cima. Ascende-me apenas se você procura. Se a gente é um matador, a gente tem que subir, né? A morte está aqui em cima. 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 Ela espassa por toda a dia, como se olhando para algo perdido. A ver você, ela se esclarece e externa uma mão de estrelas. Magister Pavlonia, ameaçada por te conhecer, eu tenho certeza. Aperta a mão dela ai. Sua mão passa direto através dela. Ela brilha, horror animando a sua face. Oh, minha mão! Minhas... minhas dedos! Monstro! Você é quase tão ruim como o Breikker. Breikker e seus pequenos filhos! Espera! A espada! Foi a espada! Ela me enganou, me enganou, lentamente. Eu continuo olhando, mas eu não consigo encontrar... por mim. Eu... ah, sim. Eu vim da Pia Black, para... para negociar com o Breikker aqui na sua casa. Nós precisávamos garantir que o Scoundrel não interferirá com as nossas plantas lá. Ele deve ter misturado algo com o café de rosa que ele me serviu. E então... ah! Ah! A próxima vez que eu conheci, eu estava rolando em webbing, como o... O espada... A 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 espada... Eu espero que você... Não beijou de yoga lá embaixo. Hum... O que os mestres precisariam negociar com o homem? Ele é um mestre-sorcer. Todo mundo sabe isso. Mas ele é muito poderoso para levar para a alegria. E além disso, ele tinha alguns negócios que coincidiam com os interesses de Dallas. Claro que, se ele fosse para agir, ele poderia sempre trabalhar sobre sua pequena vulnerabilidade para fortificar. Então, Dallas o pediu para deixar de solucionado, se ele não interferiu com o negócio de Magister nos picos negros. Eu tomei um susto a primeira vez que eu vim aqui, velho. A primeira vez que eu vim aqui, eu quase enfartei, velho. Ela abriu sua boca, gritando em você. Estou achando que seus pequenos mausos estão em todos os lugares erros. Você não sabe, meu pequeno Peppapot, que nunca tem tantas maneiras de entrar em uma boudoiria sem... É uma machada de mod ali, tio. Tem vários artefatos novos por causa do mod. Aquele rio foi que você colocou lá, garoto? Hum? Ele se tornou cansado de molhar minha veneno em seu próprio próprio próprio? Oh, precioso. Então você não é mais do que qualquer outra vó na sua raça. Só como eu. Sua rio é de sangue de sangue, como o ófalo sendo estraído por um sujeiro. Você tem tempo para uma pequena história, então? Com ninguém aqui, mas as flores escutadas, deixe-me virar uma história. Insegente! Especialmente para um rio sem rio como você. Bem, se você não mantém uma língua civil na sua cabeça, meus princesos estão hungry e a mamãe tem que alimentá-los! Eu só quero ver se ela não está caindo em seus rios. Seu rio é de sangue de sangue que brilha no rio. Mas não há tempo para pensar sobre tudo isso. Porque quando se levantar nas suas linhas de sangue, ela brilha logo em você. Deixa eu salvar aqui. Vamos lá tentar com ela. Ó... Vai nessa uma das suas erradas. Noi dynamic. Não. Vamos na equipas da duração. No processo de xi, deixa que pegar a lança者 para viver�� who is your страх to find, Realmente vai um tubarão foda-se Põe o medo de qualquer aranha né velho Papagaia As moeira é foda pra quem tem hipofobia Imagina velho Felizmente eu não tenho isso, só tenho marido de fundo do mar Mas ainda assim eu consigo jogar spinaut Então, meio que não vou dizer que eu superei Mas tipo, foi uma experiência assim De veras peculiar Um jogo que eu literalmente tenho pavor De se acontecer isso na vida real Eu consegui jogar tudo no começo Arainha, arainha E aí E aí E aí Tá louco, bicho? Tá, o problema é que elas explodem só. É um status bomba do Starcraft, tá vendo? Resistências anuladas... Caralho, isso aqui é bom. Eu preciso dar uns ratos nela aqui. Ficou atordoada, então vou focar em matar essas aranhas aqui. Pode ser esse daqui. Não dá pra acertar todos. Não dá pra acertar todos. É, manda só esse daqui. Talvez estou chocado e perdi um ponto de ação. O que aconteceu com a minha primeira skill que desapareceu? Eu não lembro qual era a primeira skill que estava aqui, mas eu perdi um skill. Sei lá. Eu não lembro qual era o que aconteceu com a minha primeira skill. Eu não lembro qual era a primeira skill que eu tenho. Eu não lembro qual era o que eu tenho. Eu não lembro qual era o que eu tenho. Tá passando fome essa aranha, viu? Veio cheio de marra E mais Pimba agora, 3 hits E agora 4 hits Yes Um verdadeiro matador A melhor coisa pra mim é esses bichos que ficam com uma vida gigantesca que eu posso ficar batendo sem parar Ah, essa que me tirou sumido Sumiu depois que apareceu A minha outra skill de friend strike Pavlonia gaza, procurando-me em torno a frente Eu esportou algo O bicho tem essa maneira de detectar as coisas e eu não consigo ver aonde detectar alguma coisa O bicho tem que ver aonde O bicho tem que ver 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 É tão raro e... O bicho tem que ver 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 É tão raro Tá passando O bicho tem que ver Eu sou o Extraordinary Não há prazer em mediocrity Não você acreditou, Godwarker? Não seja tão naível Minhas portas apenas abrem pela ocasião de verdade O que você acreditam a eles, você acreditam a mim Eu também vejo que você ainda não é... whole Ele pressa um 4-fingar lento contra seus lindos e hums Hum, eu não sou um homem generoso Mas eu poderia lhe dar o que você procura Se ofereces algo em retorno Um exchange completamente fair entre os sorcerers Você tem que ir para o Black Pits Há uma caverna ali, nela você encontrará uma tableta de estona de valor Ele pointe para a localização da sua mapa Traga ela para mim Dizia, isso dura apenas um momento Mas é muito tempo para você sentir a presença doona Você não ouve as palavras, mas entende É importante que você acessar o Riker de Bargain O episódio passa Riker está olhando para você intente Ele espera a sua resposta Ele espera a sua resposta Uma promissão que você terá melhor Riker bota sua cabeça Dizia, então você terá o poder que você procura Se não, o poder que o truque Tem sempre um maior, você sabe Agora, por favor Não deixe-me manter você Essa lojinha é bem vossa Essa lojinha é bem vossa, hein, amigo Eu não vou conseguir nem essa roça por agora, não Eita, esse cachorro aqui é embaçadíssimo Eu lembro dele Esse cachorro é do capeta, mano Vamos ver se eu consigo matar ele mais fácil dessa vez Na outra vez, meu Deus do céu Aqui é boss, tá? Esse é boss Vou separar aqui, não consegui separar antes Cachorro endiabrado Cachorro endiabrado Cachorro endiabrado Ele chora, chora Ah, eu sou a morte Não há nada que me afastar Você afastar o espelho, depois de escravar a sua boca? O cachorro intensificam e transformam em uma rítmica que imita a alegria Você promete que você vê a terra atrás dele momentaneamente E tremble Não há um passo mais Cachorro Eu sei o que você quer aqui Mas Canna já lhe levou o contato Quem é Canna, velho? Aquele momento que eu caio na piada de quinta série, né? Ha! Ela se chama a sua própria mestre Eu se chamo a minha Minion Qualquer nome que você escolhe É a sua mão que lhe guiará Não a sua O cachorro O cachorro levanta a sua cabeça Para o céu E hurra A terra dentro de você vibra Uma dirga Colocada nas caixas de um roteiro Necrótico Tron Você é o céu Correia pela porta A terra abre para você É... vamos lá Ver se eu consigo bater mais fácil nessa criatura Já matei uma aranha gigante Ver se eu consigo matar um troll agora Você pode parar de veio pra caralho Muito bom Mudou os planos Vamos matar o cachorro Oh... Dano perfurante é o que há Acho que tem uma skill de granada aqui mano É uma skill que não está na minha barra É uma coisa estranha Eu não tenho espaço mesmo Não está certo Hum... Minha senhora Para agora Nelore Cinco Minha senhora Um Minha senhora Olhe Minha senhora Manchu Power Minha senhora Minha senhora aqui vamos Hummm Tomar dando perforante a gente conseguir dar nele é melhor Agora aqui Não consigo dar Dois tapas É o jeito Eu tornei o cara sem querer Não consigo dar nele Vamos mandar a aeropção solar aqui Que de preferencia acerte os dois carinhas Ah, o cara deu um tapa no derrubo E ainda estou sem visão Ah, o cara deu um Que distrito Cachorro é pica, maluco Esse cachorro é o cachorro mais pica existente Cachorro é pica, maluco 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 Já não tem muito o que fazer aqui né Venom Tentar empreender uma fuga Esse golem dele é muito pica velho Vou trazer os caras aqui pra dentro da casa do Riker Foda-se Surpresa, foda-se 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, o demônio da CB lá, não da luz? Cachorro do demônio, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu acho que é ele mesmo, velho, o doutor é o demônio que está dentro da lousa, esse cara é embaçado de matar, velho Mas vale muito a pena, principalmente se você está fazendo a missão da lousa Aqui está o final Sarri, cujas padrões da família que ajudaram a construir esses bairros, e que não estão sendo bairros no Cripto Sarri Vou ter que fazer alguém pegar gatunagem, eu estou achando Ah, dá logo a pena essas cacetas aqui, por que vou abrir a porta, não estou em chave Ela está perto de uma guardiã angel, como ela está aqui Outra estatua na árvore, nada mais, ou menos isa está o é está tudo bem é Realmente não tem chave pro negócio O lizard hum, chum, 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 um medo exatamente, mas mais de um meandrão 10 espancas por baixo, humanos dormiam, 10 espancas por baixo, os dwarves foram mantidos Lizards burned in lasting flame. Elves and trees towards skies did aim. She looks to your left with one eye and to your right with the other. It helps me remember. Remember where the dead go. Sometimes they don't stay where I put them. That's okay. She smiles at you with the innocence of a newborn. The hum still throbs in her throat. Keep him watch. Tending the graves. She returns to her humming. She flinches as you move closer. No. No touching. Her humming fades. The eerie silence lasts for several seconds. Riker might get mad. He doesn't like it when someone touches his things. She has a She has a She has two. I think she needs four. A So porque sem lockpick a gente não faz nada do jogo, é igual persuasão, tem certas coisas que não tem como você fugir, você tem que ter a parada. Eu acho meio chato, não é mais fazer o que? Não é também uma ambição que eu sou obrigado a fazer. Toda vez que eu tô vindo aqui, o jogo tá me dando talento a mais, eu tô achando, velho. Aí você tem isso. Será que eu vim de novo? Ah, boa. Aí você vai falar de novo. Não entendi, então, porque eu tô ganhando negócio. Sei lá. Tá aparecendo que tem coisa pra gastar aqui. Sei lá. Quero ver essa merda não abrir agora. Quero ver essa merda não abrir agora. Qual que é desse ogro no nível? Que ogro? Eu não entendi a pergunta tio. Mesmo você corrigir com o navio, eu não entendi. Tchau. Tchau. Ah tá, não, aquele ali é classe de mod, é classe do Creomancer, aí fica um troll de gelo do lado da maia de medias skills. Ah tá, não é? Deixa o bicho em choque já, né? Cadê minha skill de swipe? Era o que eu senti falta, já descobri. É isso que eu tinha sumido, se eu perguntei. A dor, mas talvez ninguém se espie. Ah tá, não é? 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 A glória é minha! Estou pronta! Ah então peraí que temos um equívoco aqui para resolver Que era para estar com o swipe, por que eu não estou? Esse Calm Down aqui eu quase não uso ele, acho que eu vou trocar ele por hora Eu realmente não uso essa skill Ela é muito boa e tal, mas eu não uso Esse não será de nenhum uso, garoto O que é isso? Eu encontrei alguns que ainda estão perdidos Tem que ter mais para ele Ah, sucesso Nossa, aqui eu lembro que eu quebrei uns neurônios para você passar isso aqui Não, a porta! É muito forte Você vem para cá, vai começar a cair, olha como você quiser aqui Já não me lembro Já não me lembro Bom, tem nada escondido na sala Tem alguma coisa... Tentar levar um vaso para lá, talvez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ráp Eu nem preciso um negócio para acender nessa sala Ou eu tenho que acender assim Isso é um quadro da hora de churro Fechou a porta Tem que fazer curso na NASA Pior que eu lembro que não era muito difícil Mas tinha que aparecer alguma coisa aqui Tipo uma interface Alguma coisa assim Eu não estou conseguindo interagir com esse negócio aqui Eu acho que tinha que interagir Acho que eu lembrei Acho Não Tinha que acender a parada Mas não é isso Hum Vamos de Google Porque eu não lembro realmente Se não vai ficar aqui a madrugada inteira Eu realmente não lembro Encher a sala com água ou sangue? Cara, é possível Ah Tá Tá É foda É foda É umas coisas assim que ele fala É idiota Mas é isso Você vai ter que ir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse é o outro. O que é isso? Eu vou tentar uma ordem diferente. Eu vou tentar. Esse é o outro. Não, não é rápido. Talvez está conectado com algum outro mecanismo. Talvez seja 3. Isso não é o que eu tinha. 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 5, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Não o resultado que eu esperava Um, três, dois Não o resultado que eu esperava Um, três, dois, um Não o resultado que eu esperava Um, três, dois Não o resultado que eu esperava Um, três, dois Isso poderia ter sido melhor Eu vou tentar um ordem diferente Um, dois, três Um, três, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, um, três Um, dois, três É Ah, é aqui mesmo que eu queria vir. Esse daqui é embaçado. Como você está? Como tantos outros espíritos, essa é não é silente. Ela se clica e se torna com o momento que você se aproxima. Como uma cornação de um coro, face a cair com uma hungrim. Você, você é o seu pai, então? Meu, meu, você parece como um faro-pinto vestido em roupas de adolescente. Você trouxe meu teto, não é? O espírito puxa a sua peça em irritação. Você fala apenas o que você falou? Agora, onde está meu teto? Ah, eu cansei dela. Deixa ela falando só. Não esquece de ativar essa bagaça. Não esquece de ativar essa bagaça. 1 O que é isso? Eu acho que eu estou me enxergando nada Eles já sabem a estratégia que eu vou fazer, já vai direto nela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pô, limpei os dois grupos ainda assim não acaba nada. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. . . . . . . . . . A gente vai morrer agora... Esse cara está com outra armadura mágica ainda. A CIDADE NO BRASIL 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 Riker Ah! Meu amigo diminutivo Qualquer sorte na velha de Suri? Ele coloca sua mão no artefato e ele apontou sua palavra estranha Adan, Shvalon Dumura, Vavur Ribenis, Aonu Ari, Demchushan O objeto continua Sarden Menir Veit Feln, Dom Drisval Veit Evdekais É verdade então Anathema, dentro do reach Me diga, é isso tudo que havia? Há nenhum outro curioso lá? É só isso, amigão incrível, mas não desesperado Ele respirou uma longa alegria sangue É hora que eu levei com você Essa é a mão de mão do Anathema Um esforço capaz de annihilar ninguém Mesmo um divino Imagina isso Pegando em sua mão uma força que poderia eliminar o céu e a luz Um esforço de vida e morte Miracão e mal Um esforço de... Atonamento Eu posso restaurar a Anathema para a condição de trabalho Mas isso é apenas a meia Nós ainda precisamos da blade Quanto feliz que o Hilt já nos disse onde encontrará Ludmoon Island Bem, você não pode sempre ter os inteligentes Mas você certamente tem o espírito Ludmoon Island espera, meu amigo É um pouco de descanso Mas isso me dá tempo para preparar o meu trabalho Nós vamos acompanhar com a Lady Vengeance, sim? Tarquin não espera para uma resposta Suas atenções já estão voltadas para o outro lado Fechou Não, mas ele não foi para lá ainda Ele não está aqui A segunda vez um corte? Ou eu te pedi muito de você? Não, mas ele não fez Mas ele maisくa O inferno Tá certo, então Mas ele só pequeno Um... Ah, ah, ah. Certo, salvo aqui.